oi gente tudo bem a minha mãe vai fazer lasanha hoje finalmente faz muito tempo que a gente não como lasanha enfim só que ela esqueceu dos leites então eu e minha irmã a gente tá indo lá para a loja de conveniência para comprar leite e é ali está parecendo um coraline só bota bota amarela estilo que grava no meu cabelo eu acabei de tomar banho aí não deu tempo de secar direto não olha isso parece um próximo a cabeça do pingo olha o meu tem um monte de fiozinho aqui em cima é eu ando assim? tá da ver de roblox de roblox? o que? para ui ui nossa cofinho isso aqui é muito bom mas deve ser mó ruim cadê o leite? nossa esse leite é muito bom pega dois as pessoas apesar da minha mãe ela estava comendo um bagulho quando eu não sei que eu sei que o leite é tchau tchau eu tive prova de ciências e coreano tchau 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 Olha o tamanho da mussarela. Gigantesca. Quantos quilos? Mentira. Tô brincando. 10 quilos. Acabou de voltar na academia e fez isso. Tô fazendo bem? Não. Tenta fazer não muito grosso. Cuidado, tá? O louco meu, que grande. Tudo bem. Até o sal não é salgado. Que nem no Brasil. Tchau. 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 O que é isso? Você viu isso no tiktok? Não. Tchau. Uau. Eita. Nossa. Bom. Cheguei uma atrasada hoje. Cuidado muito tarde. Não sei por que. Nossa. Acho que é a primeira vez. Primeira vez que eu chego tão atrasada assim. Tá quase na segunda aula. E aqui eles davam muito a cérebro esse negócio de atrasar e tal. Aqui não pode atrasar nem. Se você atrasar uns 3 minutos. Eu não tô brincando. É 3 minutos ou 2. A professora já te liga e pergunta o que aconteceu. Meu Deus. Gente. Terminou. Meio dia e meia. A aula. Só que. Acabou mais cedo hoje. Porque. Essa semana a gente teve semana de prova. Mas hoje a gente não teve. Mas eu não sei por que. Acabou cedo hoje. A gente ignora a bagunça de trás. Tá. Eu não arrumei meu quarto ainda. Mas enfim. Eu vou pra academia agora. Uma coisa que eu percebi. É que. Eu sempre gravo na academia. Quando. Sexta. Eu vi vários comentários. Perguntando. Pra mim. Como que eu organizo meus treinos. Como eu organizo meus treinos. Então. Eu vou dar mais pegadinha aqui. Na sexta e sábado. Eu treino meu. Corpo inteiro. Segunda. Eu treino. Minhas pernas. Terça. Os meus braços. Quarta. Os meus abs. E quinta. Os meus glúteos. Então não. Eu não treino. Meu corpo inteiro. Todo dia. Então é isso. Ô louco. Que lenção boa. Que lenção boa. Ai gente. Já tá começando o inverno. Tá muito frio. Frio de manhã. Nossa. Se isso tá frio já. Imagina. Inverno gente. Não dá. Sério. Inverno aqui na Coreia. Frio demais. Horrível. Eu no Brasil. Eu sempre quis ir para um país. Assim. Neva bastante. E é bem frio. Porque eu amava frio. Mas eu não tinha noção. Que era. Muito. Muito frio. Eu era uma menina que amava. Amava inverno. Agora eu não gosto. Desculpa. Será o verão agora. Eu odeio usar calça. Tirando calça jeans. Só que. Eu gosto de usar shorts. Nossa gente. Não sei o que tá acontecendo comigo. Mas. Ontem. Hoje nem tanto. Mas ontem eu tava com muita preguiça de ir. Tipo. Normalmente. Eu não tenho preguiça de ir pra academia. Mas. Meio assim eu fui. Gente. Olha que determinada. Olha que legal. , que é esse. Agora um bagulho. Depois, eu vou ir no meu barco. Eu tôondیando. Tipo. Eu tôm indo até ao mesmo tempo. Então. Isso vai virar. Tipo. 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 Tchau. 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 Nossa. Tô muito cansada, gente. Meu Deus, como pode? Gente, que estranha. Eu nunca saí assim da academia tão cedo. Meu, seguinte, gente. Quando eu fui fazer alongamento, né? Tem os tapetes, né? Aí no lugar que eu tava, o chão tava tudo molhado. Eu não sei se era água ou suor. Aí eu fui pegar o tapete. Aí tava tudo molhado, mano. Que nojo, sério. Tchau. Oh, louco, que lindo. Isso aqui é pros antissociais. Perfeito. Esse? Aham. Olha. Tchau. Quero, que fofinho. Mano Oi, gente A gente tá indo pra loja de conveniência Pra ela poder gravar um vídeo Perfeito Para de andar rápido Tá bem, gente Gente, olha o tempo, que lindo Sabe esses sanduíches aqui? Que é gostoso Gente, esse aqui Ele já vem pronto, é só você Esquentar ali o microondas e comer Bebida Deixa eu ver Vou pegar uma cerveja Gente, eu gosto de beber água É como se fosse um prato grandão Como se fosse um prato grandão Olha o beijão Estamos indo a almoçar Jantar Que bom Mas é bem artificial Nossa Nossa Não dá pra andar É Ninguém Deixa eu ver Vamos lá Eu kindo Eu vou comer Vamos lá Vamos lá Amém.